E aí galera, mais um dia aqui da Caté Ficina Mecânica Salve pessoal, estamos aqui com esse Opala Ano 91, azul Esse carro foi meu galerinha, eu fiz até uns vídeos aí Dando umas passagens aí com ele, né Eu acabei comprando esse carro até muito tempo atrás E eu também já vendi ele Já tem, acho que uns 4 meses já por aí Vendi ele e depois de um tempo peguei e comprei a caravan Pra poder mexer E aí é o seguinte Esse carro aqui Quem comprou ele, né Quem comprou na minha mão, na verdade Ele arrumou algumas besteirinhas que faltavam No carro, colocou rodas As rodinhas são da Captiva 17 Faltando alguns parafusos Isso está em tudo, né Colocou kit gás Levei aqui o redutor Cilindro lá no fundo Colocou bateria nova Deu uma geral no carro Pra rodar É... E aí acabou vendendo pra outro Que vendeu pra outro Que vendeu pra mais um E esse último Cidadão que comprou Ele... Trouxe pra gente É... E... Dizendo o seguinte Que o carro Tá falhando Tá funcionando como se tivesse Apenas 3 cilindros Queimando, né Então a gente vai ver o que que tá acontecendo É... É... Ver curso de comércio De comércio, documentação E tudo mais E não tem um posto com gás encanado E uma cidade vizinha aqui Que é Cruz das Almas Já tem, né Então... Faz vergonha A nossa cidade Não ter Um... Um... Um gás natural De qualidade Mas enfim O cara comprou Na cidade dele não tem É... E aí Tá... Chegou aqui com o carro falhando É... O vidro também Tá tudo quebrado Nenhum baixa mais E os que tá baixo Não levanta Então vamos lá Deixa de lado Um pouco a história do carro Os defeitos Embora Pra... Pra o que interessa, né Bora ver o carburador Filtro de ar já tá solto E... Olha pra isso Carburador Esse aqui Sinceramente Eu não sei dizer Mas parece que é aquele Solex 32 Do Fusca Fusca Que tem dupla carburação Se eu não me engano É esse Esse carburador que usa Aqui ó É ele mesmo Solex 32 Barra 34 Provavelmente Deveria ser Porque o carro Usava gás Ou quem instalou o gás Colocou Não sei dizer Ou Colocaram Só pra poder mandar Esse carro embora Então Já dá pra ver Como é que tá O estado aqui Da... Da criança, né Carburador Todo sujo Engraçado que não condiz Com o resto da sujeira Do cofre do motor, né Então parece que pegaram Esse carburador Jogado fora Já vou botar aqui Pá, botou e Daí o que deu Então Aquela Boa e velha Borbuneta fechada Do folgador Provavelmente Esse carburador aqui Não tá nem funcionando Eu vou Tentar ligar o carro A bateria já tá riada Já porque já tentaram Várias vezes É Esse Colega nosso Esse Caio Ele viu esse carro Lá na região de Valença, né Onde ele mora lá Fazendo as rotas dele Ele viu por lá E aí me mandou a foto, né Dizendo que Passou Por mais 10 oficinas E ninguém conseguiu Resolver o problema Então eu trouxe pra cá E aí Vamos ver O que que tá acontecendo Entender o problema Pra gente solucionar ele aqui Então galera É o seguinte Primeiro Vou trocar a bateria Que tá morta Beleza Daí Jogar um pouquinho de gasolina Aqui dentro E tentar dar partida Ver o que que tá realmente acontecendo Funcionando 3 cilindros Ou pode ser Carvalho entupido Afogando Ou apenas Algum cabo Ou vela Que estragou aí No máximo Um serviço mais grave Pode ser até Uma junta de cabeçote Que possa ter estourado Um cilindro a outro E aí Tá dando esse problema todo Então é isso aí pessoal A gente vai Começar aqui o serviço Bom pessoal Aqui eu Já tenho uma noção Do que aconteceu É Olhei Algumas coisas Centelha Ok Cabos Ok Velas Ok Porém O carro Continuou Falhando 3 cilindros Na verdade Tinha uma vela Que tava estragada E aí Eu substituí Por outro usado Só pra teste O carro melhorou um pouco Mas Não o suficiente Ainda ficou Meio mancando ainda Então É o que foi que eu fiz Olhando aqui pessoal Alguns detalhezinhos Eu vou só Falar por alto A princípio Mangueira de combustível dobrada Tanque está seco Bombe de combustível nova Porém um desorgulhador Olha pra isso Sai mangueira Aqui em cima A daqui Vai pro retorno Que tem um solenoide E vai lá pro tanque De volta Que não sei pra que serve E o único Que tá Digamos Que certo É daqui Que vai pro carburador É Mas como o tanque Tá seco De qualquer forma Eu não vou Depois eu vou Corr disso aqui Isso aqui vai ficar Pra último Peguei a bombinha Aqui ó Enchi a cuba Por esse filtrozinho Aqui ó Esse branquinho aqui Deixa eu tentar Apontar Ali ó Enchi assim E consegui dar partida E vi o defeito Beleza O carburador vai ficar Por último Pra gente acertar ele Vamos resolver O que tem que resolver Então Vamos lá Olhei tudo Conferi tudo Que tinha de conferir E Nada resolvi o problema Até que eu cheguei assim Não Eu vou fazer um teste De cabeçote As vezes Acostuma a junta De um cilindro A outro estourar E aí As vezes pode até Ser isso o problema Então Peguei Manômetro de Compressão Coloquei No cilindro 1 Deu Quase 7 Baix de pressão Cilindro 2 Zero Cilindro 3 Zero E cilindro 4 Também quase 7 Baix de pressão De compressão Então Vou só mostrar Pra vocês O que é que acontece Aqui ó Relógio No lugar Vou dar a partida Aqui com a chave Encostar só os dois Coisinhos aqui Vamos lá Não dá Nada Daí Só colocar aqui No cilindro Melhor Pra vocês verem A diferença Ai caramba Enrosca aí Rapaz pessoal A gente vai trabalhar Com uma mão só É problema Viu Agora vamos Enroscar aqui Um manômetro De pressão Pronto Manômetro De pressão Enroscado Travadinho Agora vamos lá Ó Dá a partida Mais uma vez Ele já Marcou compressão Tá meio fraco O motor Mas Tá marcando Ele tá funcionando Então Teoricamente A junta Do cilindro 1 e 2 Tá estourada Aqui agora Vou falar com o cliente Pra ver se ele vai autorizar O serviço Ou não Por que? Por que galera Esse cliente chegou aqui ontem Eu falei pra ele Que eu estava ocupado E que não poderia Ver o carro dele Ontem mesmo E que Talvez Se eu terminasse o serviço Que eu estava fazendo Eu poderia olhar O carro do cara Que no carro Ele só fala aqui Só que aí Não deu tempo E de noite Deu umas 7, meia Pra 8 horas Esse cara Me ligou Tantas vezes Que E pediu Pra um amigo dele Também Que é cliente nosso Ligar Só que eu estava ocupado Não podia atender Depois que eu fui ver O ar no whatsapp O cara Pô velho Que Meu carro tá pronto Eu nem comecei A mexer ainda Mas assim mesmo Galera O pessoal É Sem noção Sem noção mesmo Então pessoal Aqui já Removi o cabeçote Do Opala Não sei se vai dar pra ver No vídeo aí É Como suspeitei Junta Do cabeçote Estourada Entre o cilindro 1 Ou melhor Entre o cilindro 2 E 3 Tanto que no teste De compressão Deu pra ver Que não tinha compressão Em nenhum dos dois cilindros Nos demais Ainda tinha Então Aqui Vou deixar aqui Pra mostrar pro cliente Aqui dá pra ver Onde ficava passando a compressão Chegar Marcou o lugar Cilindros Já tá com Um calo bem acentuado Os pistões Já estão com um pouquinho De folga Mas isso aí A gente não vai mexer não Isso aí vai ficar assim mesmo A gente só vai limpar A face do bloco Descarbonizar Aí o A cabeça dos cilindros Aqui tá Tá bem tupido Com Com ferrugem Põe Tem que desobstruir Isso aí também É E o cabeçote Mesma situação Aqui ó Bem marcado Provavelmente Tá Aparentando Já está passando Um pouquinho De água Pros cilindros Aqui ó Tá bem Ferrujadinho Não sei se é por isso Ou é devido Ao kit gás Que tava rodando Que acabou oxidando Aqui As válvulas Mas aqui Vai ser encaminhado Pra retífica Vai fazer o serviço Completo Que tem que fazer Pra daí a gente montar É Pra tirar o cabeçote Pessoal Do motor de Opala Tanto o 4 Como o 6 É É um processo Bem rápido Se for Um carro Que tenha apenas Direção hidráulica Ou básico Porque com o compressor Do ar-condicionado Do carro Que é preso no cabeçote Também Com outro suporte Daí já fica um pouco mais Complicado de ferro-serviço Um pouco mais demorado Mas o daqui eu levei o que? Eu acho que levei no máximo Dez minutos Pra tirar esse cabeçote O que é bem simples É Soltar O conjunto de coletores No caso do 4 cilindros São 4 parafusos Sexta-vazos 14 milímetros É Tirou os 4 Arrastou o coletor pra lá Tirou os 2 parafusos 14 aqui também Do suposto Do alternador Afastou pro lado Tirou também O flange ali A carcaça da termostática Que fica São 2 parafusos Na frente do cabeçote 14 também Tirou Basicamente o cabeçote Tá solto Sem mais nada É Daí Só tirar A tampa de válvulas Aqui ó Originalmente pessoal Ele é São 5 parafusos É Sexta-vazos 3 oitavos Só que aqui Tinha a chave de fenda Tinha 11 milímetros E tinha 3 oitavos Então precisou De duas chaves Diferentes A mais Pra poder tirar E depois tirou Só vim com a chave 19 aqui 10 parafusos do cabeçote Arrancar os 10 E puxar o cabeçote Pra cima Com tudo Que ele já desmontou Então basicamente Se tivesse Com os parafusos Digamos que Nas medidas originais Precisaria apenas De Um parafuso Ou de uma chave 9, 16 ou 14 Outra Chave 19 Que é conversar Pra polegado Eu esqueci Se não me engano Acho que é 3 quartos Parece E Uma chave 3 oitava Que é pra tirar A tampa de válvulas Daí Só isso mesmo Pra poder tirar O cabeçote por completo E no máximo Uma chave Se não me engano Acho que é 5, 16 Ou 8 milímetros Que é pra tirar O fiozinho Do sensor de temperatura Que nesse caso Não No meu caso aqui Não saiu Porque o sensor de temperatura Tá rodando com tudo Não consegui folgar Então Eu desemendei o fio Que tava aqui Apenas emendado Que eu mesmo tinha emendado Na época Que esse alpato Tava na minha mão Que tava agitando Algumas coisinhas Então pessoal É isso aí Cabeçote já removido A gente já sabe o defeito Vou levar o cabeçote Aqui na retífica Pra daí A gente começar A trabalhar aqui Assim o cabeçote chegar Já vou providenciar juntas Pra gente montar Tudo de novo Nos seus devidos locais Regular as válvulas Novamente Já que vai abaixar O cabeçote um pouquinho E esse carro Também parece que Tava meio batendo válvula Com os liguinhos aqui E aí vamos ver O que é que vai dar E depois por fim Corro de essas manguilhas Aqui que tá tudo errado Tudo na doja Pra gente liberar O carro pro cliente Que já tá Aqui Abusando já De Perguntando Se a gente já desmontou o carro Se o carro já tá pronto E tudo mais Então Bora adiantar A demora agora É a retífica Ela que vai Dizer Quando Que vai ficar pronto O cabeçote O cabeçote do Opala Que já chegou Da retífica Que ela teve que Retificar a sede Retificar a válvula Também Esmerilhar Facear Porque tava tudo Barreado Se não me engano Acho que era de admissão Do terceiro Era do segundo cilindro Tava vazando já Não tava mais Dando A perfeita vedação não Então aqui tá pronto Já coloquei a junta De admissão aqui em cima Tá aqui em cima da caravan Pra gente Montar Aqui agora Já limpei Face do bloco Já coloquei a junta nova Que agora é só Jogar o cabeçote em cima E Dar o Aperto No caso do Opala São apenas duas etapas Primeira etapa De 7 kg de torque E a segunda De 13,5 A 14 kg de torque Então Vou Fazer essa montagem aqui Pra daí A gente colocar os parafusos Do coletor Colocar o flange Da termostagem Que fica na frente do cabeçote Colocar As varetas Balancins Pra daí Logo logo A gente tá Ligando esse carro aqui O carro já funcionou O carro já funcionou Eu nem mostrei A regulagem de válvula Que já tem no canal E os testativos Vais Então Só ligar Tá funcionando certinho Redondinho Carburador Só nem pressionou Limpar Foi só Tô cagado No canto Lá Eu ligou E funcionou já certo Vai ter aquele Tuchinho de leve Mas Normal Descarregado As cargas E o botulho Ficou 100% Porque a gente tá aqui Do pé Pra poder pegar o carro Transigado Já tá de noite As mangueiras aqui A ligação Eu nem fiz Mas Ficou Que funcionou Então pessoal Espero que tenham gostado Do vídeo Valeu E até a próxima